Espírito Santo de Deus Venha sobre nós Espírito Enche a minha vida Enche-me com seu poder Pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar E em louvor te adorar Levanta Levanta E em louvor te adorar Meu coração eu quero levantar Meu coração eu quero derramar E em louvor te adorar